Sabe por que que não entendem o que você fala? Porque você não tem uma comunicação clara. Pesquisas apontam que cerca de 70% dos problemas hoje nas empresas é por falta de comunicação. É por falha na comunicação. A questão é que os problemas de comunicação, eles são invisíveis, são camuflados. Frequentemente são varridos para debaixo do tapete, porque os efeitos da falha de comunicação não aparecem imediatamente. O fato é que antes saber se expressar de forma correta, saber se comunicar, era uma obrigação só dos comunicadores. Hoje é uma exigência de todo um mercado. Se você quer estar no mercado de trabalho, você tem que saber se comunicar. Agora então que a gente não para de falar aqui ó, por celular, por computador, é via Zoom, é via FaceTime, é gravando vídeos, é fazendo lives. Então você precisa saber se expressar, você precisa saber se comunicar. E não só por isso, você precisa saber se comunicar com a sua equipe. Você precisa saber o que exigir da sua equipe, como exigir, como falar, como fazer com que a sua mensagem chegue de uma forma assertiva, como extrair o melhor do seu time. Resumindo, se expressar virou uma condição de empregabilidade. Eu trabalhei com uma pessoa que tinha sérios problemas de comunicação, mas ninguém entendia absolutamente nada do que aquele ser falava. Era muito complicado, gerava muito retrabalho, muito estresse, muito desgaste emocional. E assim, causava um sofrimento em todo um time, que eu fui vendo as pessoas saindo por não aguentar, por não saber o que tinha que ser feito, por não saber aonde estava errando, por não saber aonde estava desagradando. E eu vou falar uma coisa pra você, isso nada mais é do que a falta de comunicação por parte de um líder. A falha na comunicação estava nesse líder. Então assim, se você não sabe dizer o que você quer, se você não sabe passar a sua mensagem, se você não sabe se expressar, se você não sabe dizer, olha, eu quero que esse trabalho seja feito de tal forma, o objetivo deste projeto, o objetivo deste trabalho é esse, é assim, é assado. Como que as pessoas vão conseguir realizar? Não tem como. E depois você, você como líder, não tem como cobrar que aquilo seja feito da melhor maneira, porque as pessoas nem entenderam o que era pra fazer. No caso dessa pessoa que eu trabalhei, quando a gente ia questionar, dizer, pô, a gente não entendeu o que era pra fazer, ela ficava irritada num nível, assim, tipo, nossa, não é possível, parece que eu não falo português, ninguém entende o que eu falo. E assim, como comunicadora, como uma pessoa que trabalha com comunicação, eu me senti na obrigação de falar, olha, você tem um problema grave aí de comunicação, você tinha que ver e tal. Isso não foi encarado de uma forma muito bacana, não. A resposta que eu recebi foi, eu prefiro mandar todo mundo embora e trabalhar com pessoas que entendam o que eu quero dizer, do que mudar o meu jeito de me comunicar. Nossa, que atitude inteligentona! Olha só o gasto que vai gerar pra empresa. Você mandar funcionário embora, tem um puta custo. Você contratar novos funcionários, tem um puta custo. A gente vive no Brasil, a gente sabe quanto é que custa pra contratar e pra mandar embora. Então, assim, não é uma atitude mais inteligente. Acabei de falar pra vocês uma pesquisa, 70% das empresas sofrem com esse mal. E se você não resolver esse mal, você está perdendo dinheiro. Dinheiro. Ah, e qual que é essa falha na comunicação? É porque as pessoas não falam de modo claro. As pessoas não têm uma comunicação clara. Elas não sabem se expressar.